Eu sou hétero e eu me considero top. Sou formado em Direito, trabalhei durante oito anos no Tribunal de Justiça. Alguns amigos me chamam de justiceiro porque... Eu falo, cara, você fala as coisas que eu queria falar, mas eu não tenho coragem. Eu falo, pois é, eu falo. Eu sou um cara competitivo.